Governador, voltando à segurança, né? Sob vários aspectos, a situação da segurança é crítica. A gente viu recentemente, além do fenômeno do PCC, nós vimos cidades como Arassatuba que foram tomadas por exércitos clandestinos. Um exército de 20 homens armados, uniformizados. Aí, apesar dessa clara hegemonia, quase hegemonia dos criminosos e de uma sensação de medo, que muitas pessoas me reportam, justiça seja feita, não é só São Paulo, isso está praticamente no Brasil inteiro, mas muitos paulistas me disseram isso. A gente vive com medo, uma casa foi assaltada do meu lado. Apesar disso, criou-se na agenda política uma obsessão com a redução da letalidade policial. Letalidade policial que acontece quando o policial entra em confronto com alguém, essa pessoa morre, se assume de cara que é um homicídio, que essa morte foi indevida. Essa é uma narrativa política que é promovida por várias entidades. Em dezembro de 2021, o governo de São Paulo criou uma comissão para monitorar a letalidade policial. Fazem parte dessa comissão duas ONGs, a ONG Sou da Paz e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tem viés, claro, antipolícia, a favor da suavização da legislação penal, pelo desencarceramento. Inclusive, a ONG Sou da Paz, ela, em 2016, foi contra a aquisição de armamentos mais potentes para a polícia de São Paulo. Na época, foi a compra das pistolas, é ponto 40, ela se posicionou contra. E tem mais um detalhe. A Sou da Paz recebeu, só em um ano, 600 mil dólares de doação da Open Society, que é a fundação do bilionário Jorge Soros, cujas pautas, está lá no site, são o desencarceramento de criminosos e a descriminalização do tráfico de drogas. Justamente quando o problema da Cracolândia está todo dia na televisão. O senhor acha correto uma ONG com esse viés participar de uma comissão de monitoramento da polícia? Mota, eu não vejo problema, porque a gente tem que ouvir a todos, tem que ouvir todas as correntes e tomar decisão dentro da legalidade. Não é porque a ONG Sou da Paz era contra a compra de armamentos que o Estado deixou de comprar. Não é porque ela defende o desencarceramento ou a descriminalização de drogas que o Estado vai desencarcerar ou descriminalizar as drogas. Então, eu, ao lado das minhas opiniões e ao lado desse pragmatismo de gestão pública, eu sou um homem do diálogo. Então, eu não vejo problema você ter uma comissão para acompanhar. O importante é que quando existe um confronto, na minha opinião, quem tem que morrer é o bandido e não o policial. Sempre defendi isso, porque é assim que deve se comportar num país democrático. Nós temos que estar dentro da lei e sob o manto da lei. Agora, eu não quero uma polícia violenta. Eu quero uma polícia profissionalizada. Eu não quero uma polícia que sai matando. Eu quero uma polícia que prende aqueles criminosos que merecem ser prendidos e que, se tiver que ter confronto, que morra o bandido e não o policial. Essa é a minha opinião e é a opinião dos cidadãos de bem desse país e do Estado de São Paulo, Mota. Agora, isso, como governo, nós temos sim que ouvir a todas as áreas. De repente, uma ONG, mesmo que tenha esse tipo de opinião que eu posso discordar, ela tem uma opinião que possa contribuir com o profissionalismo da polícia. Então, eu não sou contra esse diálogo, não sou contra a comissão. O importante é que a gente ouça a todos e haja dentro da lei uma polícia cada vez mais profissionalizada. Eu confio na polícia de São Paulo. Eu sei que a polícia de São Paulo tem um mecanismo permanente de requalificação. Nós temos uma polícia hoje, Mota de São Paulo, de Estado. Não é mais uma polícia de governo. Com acertos e erros, volto a dizer, mas com muito acerto. Olha o que foi feito nesses últimos anos. Olha como os índices de letalidade diminuíram. E, ao lado disso, também os crimes contra a vida diminuíram. Então, o importante é a gente olhar tudo isso, não ter dogma, não ter ideologia e agir com muita prática na segurança pública. Mas, governador, não seria o caso, então, de ter nesta comissão ONGs ou entidades com uma visão diversa dessas duas ONGs? Porque o que existe hoje, quando se fala de participação da sociedade civil, é uma hegemonia que prejudica o debate, por exemplo. E se insiste nessa história de que o armamento legal aumenta a criminalidade, quando os dados recentes mostram justamente o oposto. Houve um aumento grande do número de armas legais na mão de cidadãos de bem e um decréscimo histórico no número de homicídios. O único dado disponível que eu conheço de participação de armas legais em atividades criminosas vem de uma pesquisa feita no Rio de Janeiro que disse que, de 48 mil armas apreendidas, 11 haviam sido adquiridas legalmente. Ou seja, é 0,022%. Então, até para ajudar o senhor a sustentar essas posições que o senhor colocou aqui, não seria o caso de ter diversidade nessa comissão? Já vou aproveitar a nossa sabatina e convidar alguma dessas entidades que queiram participar. A polícia tem autonomia para fazer essa escolha e acho fundamental ouvir os dois lados. Então, já fica convidada aqui uma entidade que tem outra visão para que a polícia possa, ouvindo as opiniões divergentes, ouvindo as opiniões diferentes, agir dentro da lei.